e aí eu tô aqui de volta com a minha esmerilhadeira porque eu recebi um comentário a pessoa perguntando como retirar esse botão aqui ó é ele é bem simplesinho de retirar eu vou aqui fazer a desmontagem dela novamente para mostrar como retirar esse botão eu não mostrei porque o intuito aqui do vídeo era resolver esse problema aqui né desse botãozinho porque essas maquinazinha é muito complicada quando ela começa com esse problemazinho aqui nesse botão que a gente liga e assim que tá trabalhando com ela ela automaticamente já volta não segura e essa aqui ficou show de bola ela ainda tá funcionando normalmente depois de um concerto vou ligar aqui para vocês verem e vou bater nela aqui bastante ó é agora eu vou fazer a desmontagem dela aqui e volto com a desmontada só para mostrar para vocês aqui aqui como retirar esse botãozinho aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó depois que retira aqui essa pecinha aqui ó que ela fica aqui ó lá ó ele tem aí ó ele tem as duas pecinhas vermelhinha aqui ó de um lado e de outro que aqui é as pecinha aqui é as pecinha aqui é as pecinha que passa de um lado para o outro para ele se encaixar aqui nessa pecinha branca que essa pecinha branca é essa mesma aqui ó e aí ó ó é então para retirar é somente fazer fazer uma pressãozinha né essas pecinha quietinha nessa pecinha vermelha dele aqui ó e aí já saiu, aí ó, é somente aqui agora, pegar ele aqui ó, aí ó, vou mostrar aqui como ele é aqui ó, e lá, essa peça, ela tem aqui ó, esse buraquinho aqui, quadradinho aqui ó, que ele vai aqui ó, e se encaixa aqui ó, aí eu vou colocar, vou colocar ele aqui de volta, para colocar ele de volta, é somente deixar ele aqui ó, vou colocar ele aqui, ele já passou para o outro lado aqui ó, ele já está aqui, junto com ele aqui, então é somente, eu vim aqui com ele ó, pegar a parte branca, e fazer pressão nele aqui ó, já encaixou ó, depois dele está aqui, eu estou segurando ele aqui ó, para ele não ir para lá né, quando eu fizer a pressão nele aqui, nessa parte branca, com ele igual, com o buraquinho que ele tem, então já está encaixadinho aí ó, eu vou apertar lá atrás, que é a peça que vem lá de trás, e ele já está, e ele já está, e ele já está no lugar aqui ó, ó, então é isso aí pessoal, simples assim, de retirar essa pecinha, faz uma pressãozinha aqui ó, para ele se encaixar, para ele, para ele ir mais para dentro, aí depois é somente engalhar a chave aqui ó, e puxar essa pecinha branca para cá ó, depois dele está, feito pressão aqui, essas duas pecinhas que ele tem aqui de um lado e de outro, ele faz pressão assim ó, faz a pressão ao mesmo tempo, empurrando ele para dentro, e depois é somente puxar a peça branca aqui para cá, que já solta ele aqui ó, valeu pessoal, até o próximo vídeo se Deus quiser, eu fiz esse vídeo porque, aqui, sempre que surgir alguma dúvida, de algum vídeo que eu, deixar aí para vocês, no canal, eu faço o possível para caso surgir alguma dúvida, eu tirar dúvida de vocês, eu não mostrei esse detalhe, porque, o intuito aqui, era resolver esse problema né, de ela, ficar soltando esse botãozinho aqui, só um detalhezinho aqui, porque, quando for colocar essa pecinha aqui ó, tem que verificar se a borracha está, bem colocada, no rolamentozinho, que funciona lá, lá, lá no final dela né, fica bem aqui assim ó, e, e, e tirar também, os cavão né, do meio, que eles ficam, eles ficam soltos lá ó, o ideal se quer, se caso queira, é, retirar logo as escovas né, para elas não caírem lá, mas aí agora, eu vou retirar elas agora, mas o melhor é retirar antes, porque fica bem melhor de retirar elas, porque, quando, o induzido passar, ela não vai estar no meio, o ideal, é, retirar logo as escovas, tirar os cavãozinho, antes de puxar o induzido, beleza?